Olha, a nova coleção de camisas masculinas saiu, tá? Tá muito top, você vai pedir agora 30 peças, adquira 30 peças, você vai poder pagar via depósito ou então pelo PagSeguro, tá? Faça agora, adquira agora 30 peças, fica aqui no aguardo do seu pedido, são vários modelos da coleção que eu vou te enviar, não esqueça, a partir de 100 peças eu vou te garantir o frete gratuito, tá bom?